Bem-vindo ao nosso canal, onde o conhecimento mora. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas, para que você sempre tenha conteúdo novo e interessante para aprender. Não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para receber avisos sobre futuros vídeos incríveis sobre curiosidades. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre a pimenta. Você sabia que a pimenta é um ingrediente incrivelmente versátil, que pode ser usado em uma infinidade de pratos e culinárias ao redor do mundo. Mas ela não é apenas um ingrediente saboroso, ela também pode ter benefícios surpreendentes para a saúde. Além disso, a história e cultura por trás da pimenta são fascinantes e repletas de curiosidades interessantes. E o que dizer da produção e comércio global dessa especiaria? É impressionante o impacto que a pimenta tem em nossa economia global. Então, se você está curioso para saber mais sobre a pimenta e seu papel no mundo, assista ao vídeo até o final para descobrir fatos e curiosidades surpreendentes sobre essa especiaria tão intrigante. Variedades de pimenta A diversidade de variedades de pimenta é uma verdadeira maravilha da natureza. Algumas são conhecidas pela sua suavidade, com um leve toque de picância, enquanto outras são tão intensas que são usadas em pratos para aqueles que buscam um verdadeiro desafio ao paladar. A grande variedade de sabores e aromas que as diferentes variedades de pimenta oferecem faz com que ela seja um ingrediente versátil e indispensável na culinária. Além disso, a diversidade da pimenta não se limita apenas à intensidade do seu sabor, mas também às suas cores e formatos, o que torna a sua aparência um verdadeiro deleite para os olhos. É impossível experimentar todas as variedades de pimenta que existem, mas a exploração das diferentes opções pode ser uma aventura emocionante e deliciosa. Usos culinários Além de ser amplamente utilizada como um tempero para adicionar sabor e calor aos pratos, a pimenta também é um ingrediente versátil que pode ser encontrado em muitas receitas doces. Na culinária mexicana, por exemplo, a pimenta é frequentemente usada em sobremesas, como chocolate com pimenta. Na culinária tailandesa, a pimenta é frequentemente combinada com frutas para criar pratos doces e picantes. E na culinária indiana, a pimenta é um ingrediente comum em chutneys e em muitas receitas de sobremesas. De fato, a pimenta pode ser encontrada em uma ampla variedade de pratos doces e salgados em todo o mundo, demonstrando sua versatilidade na culinária global. Benefícios à saúde Além dos benefícios mencionados, a pimenta também contém capsaicina, um composto químico que dá à pimenta seu sabor picante característico. A capsaicina é conhecida por ter propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, além de ajudar na digestão e na queima de gordura. Acredita-se ainda que a capsaicina possa ter propriedades anticancerígenas, embora mais estudos sejam necessários para confirmar essa teoria. De qualquer forma, é interessante notar que, embora a pimenta possa parecer simplesmente um tempero picante, ela tem potencial para oferecer benefícios significativos à saúde. História e cultura A história da pimenta remonta há milhares de anos. Ela é nativa da América Central e do Sul, e era usada pelos povos indígenas como alimento e medicamento. Com a chegada dos europeus nas Américas, a pimenta rapidamente se espalhou pelo mundo, tornando-se um item valioso no comércio global. Durante séculos, a pimenta foi usada como moeda de troca em rotas comerciais que se estendiam da Ásia à Europa. Ela era tão valiosa que os europeus a chamavam de gouro negro. A pimenta também foi um símbolo de poder e status em muitas culturas, sendo reservada apenas para a nobreza e os ricos. Hoje em dia, a pimenta é um elemento importante na culinária de muitos países ao redor do mundo, desde a Índia até o México. Ela é usada para dar sabor e picância aos pratos, e muitas vezes é um ingrediente essencial em receitas tradicionais. Além disso, a pimenta continua a ser valorizada pelos seus benefícios à saúde e é estudada em todo o mundo por suas propriedades medicinais. Produção e comércio A produção e comércio de pimenta são atividades de grande importância econômica em diversos países, movimentando bilhões de dólares anualmente. A Índia é o maior produtor de pimenta do mundo, seguida pelo Vietnã e pelo Brasil. A pimenta também é um produto de grande valor comercial e amplamente utilizada na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos. Além disso, a demanda por pimenta tem crescido nos últimos anos devido ao aumento do interesse por alimentos picantes em todo o mundo. Todo esse processo, desde o cultivo até a exportação, envolve muitas etapas e requer cuidado e atenção para garantir a qualidade do produto final. Muito obrigado por assistir este vídeo sobre as variedades de pimenta e sua importância na culinária e economia global. Esperamos que tenha achado interessante e informativo. Gostaríamos muito de saber sua opinião sobre o assunto, então não hesite em deixar um comentário abaixo sobre o que achou ou se tem algo a acrescentar. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado e que estejam ansiosos por mais. Para não perder nenhum de nossos vídeos sobre curiosidades, por favor, se inscreva em nosso canal, curta, ative o sininho de notificações e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Até a próxima curiosidade no canal onde o conhecimento mora. E aí E aí E aí E aí Tchau.